Pesquisadores da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri descobriram um produto 50% mais barato, capaz de substituir o gesso mineral utilizado na construção civil e de quebra proteger o meio ambiente. As principais matérias-primas, ambas altamente poluentes, são a lama de cal, resíduo da indústria de celulose e líquido de baterias descartadas. Primeiramente nós temos um grupo de pesquisa chamado Avaliação de Resíduos Industriais. Nós trabalhamos resíduos da indústria, resíduos não convencionais, para uso tanto na construção civil quanto na agricultura. E na região do Rio Doce existem muitas mineradoras, indústrias, e pesquisando esses resíduos, os que geram maior problema para essas indústrias, descobrimos o ácido sulfúrico de fábrica de baterias, porque a bateria hoje faz parte do processo de logística reversa, ou seja, a bateria usada tem que voltar para a fábrica necessariamente. A fábrica hoje reaproveita a carcaça e o chumbo presente na bateria, mas não consegue reaproveitar o ácido sulfúrico. E uma fábrica de celulose também, que fica ali no Médio Rio Doce, em que um dos resíduos que ela produz é a lama de cal, carbonato de calço. Então nós estávamos trabalhando com esses dois produtos, e verificamos que a reação dos dois produz o sulfato de cálcio, que é o famoso gesso. Iniciamos o trabalho para estudo do gesso na agricultura, e agora iniciamos o trabalho para gesso, para uso na construção civil. A equipe foi formada por acadêmicos e estagiários do curso de engenharia civil, um trabalho demorado, minucioso e feito com muita dedicação. A equipe aqui da Universidade Federal do Vale do Jequitinho e Mucuri, nós trabalhamos, eu e o professor Stênio, que é da área de materiais de construção, junto com os meninos, com bolsistas e estagiários aqui do curso de engenharia civil, trabalhamos essa etapa, que é a etapa final, que é a etapa de ajuste do material. A descoberta já está prestes a ser patenteada. O processo deve ser rápido. Em pouco tempo, inclusive, o produto já deve estar disponível no mercado. O pedido de patente já foi encaminhado, o registro da tecnologia. Estamos só fechando agora os últimos ajustes, para poder já criar um produto definitivo, para que possa ser comercializado. E a partir desse ponto, já não cabe mais a gente produzir ou comercializar esse produto. E aí, a empresa, se existirem empresas interessadas em preparar esse material e comercializar esse material. O professor ressalta que os estudos continuam e que mais descobertas vêm por aí. Mais descobertas. Nós estamos desenvolvendo outras tecnologias, tecnologias com fibrilose, com resíduos de indústrias de laticínios. Então, se Deus quiser, em breve, teremos novidades em relação ao desenvolvimento de novos materiais para a construção civil. Muito obrigado. Obrigado.